Um novo modelo de sociedade não nasce por acaso, nem de improviso. Nasce sobre as ruínas de todos os modelos anteriores e requer um sério esforço de análise, de fantasia, de concretude, ou seja, de criatividade coletiva. O trecho do livro O Erro do Sucesso é de Cristóvão Buarque, autor de 35 livros sobre temas que passam pela história, sociologia, ficção e três livros infantis. A obra foi apresentada pelo renomado escritor Rubervando Nascimento. O erro do sucesso é o erro do ser humano, do indivíduo, não é? Em busca de alguma coisa que não encontra em razão de alguma, de algo que de repente ele questiona. Que algo é esse? A ideia é por que a gente vive isso. E a gente vive isso porque botou a técnica na frente da ética. Porque botou o crescimento na frente do bem-estar da sociedade. O Erro do Sucesso foi lançado em Timon e reuniu intelectuais, admiradores do autor pelo seu trabalho dedicado à educação no país e políticos que acompanham a trajetória do ex-senador da República. O convite que foi feito para o senador foi, além de participar do lançamento do seu último livro, do seu trabalho, que na verdade é um resumo das palestras que ele fez fora do Brasil e fez uma conclusão curiosa e engraçada sobre a humanidade, sobre a civilização. E aí, mas tem um motivo a mais, que é mostrar para o Cristóvão o modelo educacional que o prefeito Luciano adotou em Timon. Um homem na estatura de Cristóvão Buarque e senador da República, ele ficou inclusive encantado com projetos sociais, como o do Maldados, a parte do balé. E com certeza ele haverá de ser também um defensor de Timon, dos programas, dos projetos que são importantes para virem para a nossa cidade. E aí E aí E aí E aí E aí